Olha que delícia que vem por aí, tortinhas de chocolate. É a receita do Fernando Kassab e que ele vai ensinar pra gente agora. É direto de extrema aqui na nossa região. Acompanhe e aproveite. É uma sorte pra quem vive e trabalha na área de cobertura da IPTV Sul de Minas ter uma boa parte da Serra da Mantiqueira como pano de fundo em cenários de beleza sem tamanho. A gente sabe o quanto é bonito a gente percorrer as cidades dessa região que cobre uma boa parte do estado de Minas Gerais. A Mantiqueira é a nossa inspiração. Direto de extrema, o portal do sul de Minas e a capital do chocolate por excelência. Por não ter a manteiga de cacau em sua composição, o chocolate em pó fornece menos calorias do que as versões em barra. É rico em potássio, fósforo, ferro e magnésio, mais as vitaminas do complexo B. Pra preparar a tortinha crocante de extrema, você vai precisar de 300 gramas de cream cheese ou queijo cremoso. Uma xícara de chá bem cheia de chocolate em pó. Seis colheres de sopa de açúcar. Uma colher de chá de essência de baunilha. 150 gramas de castanha do Pará moída. E bases de tortinha, dessas que você comprar pronta. Pra você preparar a tortinha crocante de extrema, você tem que ter o cream cheese assim, cremoso como diz o nome, mas ao mesmo tempo bem gelado, pra você poder trabalhar bem com chocolate. Junta o chocolate em pó e o açúcar. E é só trabalhar com a colher. É como se fosse um cheesecake, que a gente não usa nenhum outro ingrediente além do cream cheese. Chocolate e açúcar. Quando a massa ficar bem homogênea, que você perceber que o queijo se fundiu com o açúcar e com o chocolate, você vai acrescentar gotas de baunilha. E mistura mais uma vez. Antes de preparar a tortinha, coloca em geladeira, como a receita da segunda-feira. Eu vou usar um bico de confeitar e você vai fazer a mesma coisa ou usar uma colher. O importante, é claro, ter uma apresentação bonita. A base é crocante, mas na superfície também é importante colocar o ingrediente crocante. Aí entra a castanha do Pará, que tem tudo a ver com chocolate. Para dar um acabamento, você vai colocar uma metade de castanha em cada uma das tortinhas. E aí, para dar um acabamento ainda mais bonito, você vai pegar chocolate em pó e vai polvilhar sobre a tortinha. Tortinha crocante de extrema para você fazer e lembrar dessa linda cidade aqui do sul de Minas. E amanhã tem mais chocolate com a obra do grande escritor português, essa de Queiroz. Um grande abraço e até amanhã.